Fala povo, tudo tranquilo? Hoje quero passar pra vocês 3 erros que acabam com qualquer moto de trilha. Pode ser moto importada ou nacional, ou até moto de rua mesmo. Se você comete esses 3 erros, a longo prazo vai acabar com a tua moto. Então não pula esse vídeo, assista até o final, que é muito importante. Independente se você já anda na trilha, tá começando. Então bora lá pro vídeo. Bom pessoal, então aqui é o seguinte, tô com a minha moto parada aqui. Quero mostrar os 3 erros aqui na prática. O que você faz todo dia que tá acabando com a tua moto de trilha. Primeiramente eu vou apresentar, então meu nome é Christian Dalmuth. Pra quem não me conhece, tem o canal sobre moto de trilha, moto de rua, de tudo um pouquinho. Então se você chegou nesse vídeo aqui no meu canal, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui. Até porque se você não se inscrever no meu canal, na próxima trilha que você fazer, vai te furar o pneu bem no meio da trilha e você não vai conseguir arrumar. Então tá lascado, né? Então já se inscreve aí, não corre esse risco. Bom, pô, aqui é o seguinte, ó. Eu vou falar 3 erros graves. Eu cometo, às vezes, já cometi, provavelmente você comete também. Aqui eu tô com a minha moto, uma WF 250 2009. Mas independente de qual moto que for, esses erros acabam com a moto. O primeiro, até deixei aqui mais perto, ó. É o seguinte, ó. No momento que a gente tá andando, deixar a mão sobre a embreagem aqui. E esse é um dos principais erros que acaba com a moto, gente. Isso aqui você não tem noção do que prejudica a moto. Por exemplo, você faz marcha aqui, ó. Larga a mão e bota de volta aqui. Agora se você fica aqui, ó. Isso aqui, se a tua embreagem durar 2 anos, ela vai durar, olha, 10 meses a 1 ano no máximo. Dá uma olhadinha num pedacinho do vídeo que eu fiz aqui, ó. O que que é o correto andar. E o que que a maioria do povo faz, eu também faço de vez em quando. Dá uma olhadinha aqui e depois eu volto pro vídeo. Bom, pessoal, como vocês viram no vídeo, então, você tem que fazer marcha e larga. Coloca a tua mão aqui, ó. Só de você ficar segurando aqui, ó, só com o peso da tua mão, ela vai forçar as molas e os discos também. Isso aqui, com o tempo, ele vai correndo, vai gastando, vai gastando. Então, ela diminui um monte da vida útil da tua embreagem. Eu até vou ligar a moto aqui, só um segundinho. É só pra você ter uma noção, ó. A embreagem, ela larga aqui assim, ó. E aqui ela já para. Então, é só esse pedacinho. Qualquer peso que tiver aqui, ó, ele vai forçar e vai gastar. Então, não faz isso. Para de fazer isso. Faz as marchas e bota aqui a tua mão na normal. Não fica segurando que isso é um grande erro que acaba com a tua moto. Porque se você colocar o disco original, independente de qual moto que for, se é uma importada, se é uma Cerep, uma Tornado, XR, o gasto é grande. Agora, se você colocar paralelo, não vai aguentar. Então, esse é o primeiro grande erro, pô. Não segura a tua mão aqui sobre a embreagem. Fez marcha, coloca. Até se você está subindo em algum lugar, não fica ajudando ela na embreagem. É um grande erro que acaba com a tua embreagem. Então, esse é o primeiro erro, pô, tá? Bom, galera, então agora vamos para o segundo erro. Esse também tem muita gente que faz. Que é o seguinte, é relacionado aqui, ó. Corrente de transmissão. Eu até vou aproximar um pouquinho a câmera para mostrar o grande erro que a maioria do povo comete aí. Lembrando, pessoal, que nos últimos vídeos eu estou indicando o curso de mecânica. Quem quiser aproveitar a promoção e se inscrever hoje mesmo, começar o curso hoje mesmo, início imediato, 100% online. Prola o vídeo para baixo um pouquinho aqui na descrição, tá? O livro já começa o curso hoje mesmo. Show? Galera, aqui o seguinte, ó. Eu uso graxa branca na corrente, mas isso tem spray, tem óleo. Conforme você definir, eu uso graxa branca. A minha até acabou, esse pote aqui é só para exemplo mesmo. O pessoal normalmente lubrifica a cada três ou quatro trilhas. Eu vejo muita gente que anda comigo e não lava direito e não lubrifica. Isso acaba com a corrente. A corrente normalmente de trilha tem retentor e é bem cara. Você anda lubrificando, ela gasta a coroa aqui e o pinhão aqui, ó. Isso aqui também, pessoal. Como está em contato com água, lama, parro, poeira, gasta muito fácil. Toda trilha tem que lavar bem aqui, galera. É o seguinte, ó. Faz o seguinte, depois que você lavou, eu, por exemplo, passo graxa com uma escova aqui, ó. Eu passo em cima da corrente e embaixo. Passa o bem, mas encho de graxa, ó. Tem que fazer isso toda vez. Aumenta três vezes a vida útil da tua relação aqui, corrente e pinhão. Tem que fazer isso, então, pô. Toda vez que você pega poeira, água, lama, lava bem aqui e lubrifica. Senão vai gastar fácil, fácil. E um conjunto desses aqui também não baixa de 400, 500 reais. Uma marca boa com retentor. Então esse é o segundo grandeiro. Não comete isso aí. Lava e lubrifica. Tranquilo, ó. Antes de ir para o terceiro erro, eu quero pedir o seguinte. Eu quero que você curta esse vídeo e comenta assim, ó. Qual a moto que você tem hoje, independente se é moto de trilha ou de rua. Vamos fazer uma pesquisa para ver qual moto que mais está nas trilhas, aí ou até nas ruas e para ver qual o erro que está dominando aí. Tranquilo, ó. Depois do vídeo já comenta aqui. Espero teu comentário aí. Pessoal, então, aqui, ó. Terceiro erro relacionado ao óleo do motor. Todo mundo sabe que o óleo do motor é o principal, né? Esse é o erro mais grave de todos. Então é o seguinte, ó. O que que acontece na grande maioria do pessoal emenda óleo? Se você emenda óleo, as vezes que está aqui, ó. Já umas 10 trilhas que você anda. Você vai lá e pega um óleo novo. Ele não vai entrar em contato um com o outro. Ele vai ficar, tipo, agindo um contra o outro. Isso não vai lubrificar direito o teu motor. Por um tempo, vai. Também já fiz isso. Duas, três trilhas, vai embora. Agora, se você fazer toda vez isso, deixar baixar e ficar emendando óleo velho, acaba com o motor da tua moto. O que que é o correto? Moto importada, por exemplo. Cada cinco trilhas eu troco óleo e filtro. Tem que fazer isso. Não dá pra emendar até porque onde passa o óleo é bem fino. Os dutos do óleo são bem fininhos. Então qualquer sujeito que estiver ali em toque. Moto nacional é um pouquinho menos complicada. Mas também tem que fazer isso, pô. Confere toda vez que você vai andar. Confere o óleo. Dá uma olhadinha no manual da tua moto. Cada quanto tempo é recomendado trocar o óleo. Troca o óleo. Coloca o óleo que é recomendado pela fábrica. Você paga um pouquinho mais. Mas a vida útil do teu motor aumenta cinco, seis vezes. Então esse é o terceiro grande erro, pô. Relacionado ao óleo do motor. Não emenda óleo. Claro, você estava no meio do mato pra quebrar galhos, mas se você fazer seguido isso não faz. Prejudica o teu motor. Troca o óleo no recomendado da fábrica. Se é cada dez trilhas ou cada mil quilômetros ou cada duzentas horas, cem horas, troca o óleo. Troca o filtro. Se o teu moto tiver filtro de óleo, troca. Porque é barato. Dessa aqui é um exemplo que é a WR250 que é importada. Eu pago nove reais o filtro. Que é o mesmo da Landry. Então é baratinho. Então não vale a pena por esse risco pra não trocar óleo e filtro. Então pessoal, eu espero que tenham gostado do vídeo. Os três grandes erros que acabam com qualquer moto de trilha se você não levar em dia. Segurar na embreagem. Deixar tua mão sobre a embreagem. Primeiro. Segundo é não lubrificar kit de corrente e coroa e pinhão. E o terceiro é não dar a devida manutenção a óleo do motor e filtro. Ficar emendando e não trocar óleo certo. Show? Espero que tenham gostado. Já se inscreve aí no meu canal. E até o próximo vídeo, pô. Valeu!